E aí meus queridos amigos, voltamos com Monster Hunter World Vamos dar sequência aqui na nossa série, beleza? No último vídeo a gente acabou lutando contra o Cuxala da hora, né? Cuxilala da hora, sei lá É um dos dragões acionais que a gente tinha liberado, o dragão de aço Agora liberou um outro, que é o Teostra É o... Infernal, beleza? Então a gente vai dar sequência aqui, a gente vai contra o segundo dragão, é... Ancião Vamos lá, ele também é nível 8, né? De dificuldade Vamos lá, matar o Teostra Eu liberei um outro item aqui pro nosso amigato, vocês perceberam que eu mudei a armadura dele A armadura dele tá com a do próprio dragão acion, né? O dragão de aço Eu fiz a armadura dele O machado ainda é do Nerd Gigante, porque é melhor Coloquei um outro item que a gente conseguiu lá, com os sequestradores ali no Vale do Putrefato Que é aquele lá que facilita com que ele pegue mais itens do adversário, né? Do monstro E coloquei nele, se vocês quiserem saber como é que faz, depois eu dou, faço uma... Uma ajuda pra vocês aí Bom, vamos seguir aqui, vamos dar sequência aqui no nosso acesso Deixa eu dar uma olhadinha, já é fazer besteira, a gente tem que subir lá e comer Antes de qualquer coisa, né? Olha nessa espada aqui, no último vídeo eu tava com a espada do próprio Nerd Gigante Eu peguei essa daqui de novo, porque eu coloquei ela no nível raridade 7 agora Que seria o nível máximo no momento, não sei se vai lançar outras raridades Ela tá com em torno de 800 de ataque, mais 130 de gelo Então eu tô usando essa daqui, né? Porque como o dragão é um bicho de fogo lá, porque a gente vai lutar no dragão acião Então, creio que a gente esteja com a vantagem, espero eu E ainda tô com o meu mesmo esquema de armadura Porque eu achei que ele ficou muito da hora, assim, não sei lá, gostei Vamos seguir então assim com a nossa missão Vamos lá Lembrando, galerinha, você que não tá inscrito no canal Você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez Tá encontrando o canal aqui, acabou de entrar Se inscreve no canal, valeu Dá aquele like nesse vídeo que a gente tá fazendo aqui Que a gente tá trazendo pra vocês Comenta o que você tá achando do canal Enfim, espero os próximos vídeos aí Caçador É, beleza, tinha que ser aqui Tinha que ser aqui não, sempre será aqui, né? Aqui é o lado dos dragões aciões Aqui, né? Vou fazer o quê? A gente tem que trazer sempre aqui É porque eu tenho só, tipo, acho que um item só de Aqui, ó, pra fogo Existência bebida gelada, eu tenho dois só Bom, mas beleza então, né? Vamos seguir Ele vai estar aqui, certeza É aqui, né? É, aqui mesmo Vamos lá Não Nossa senhora É mais fundo ainda Jesus E eu falando que só tinha uma bebida gelada Pronto? Ferrou mesmo A gente precisa de mais bebida gelada, garotinho Eu devia ter pensado, né? O Dragão Infernal Só que eu não lembrava que era no Vale, aqui nesse vale que a gente tá agora Nossa Nossa Oh, my goodness Jesus Christ Que besta é essa? Caralho Ai, meu Deus do céu Mano, eu pensei que ia vencer, cara Desculpa, eu pensei que eu ia vencer Pra mostrar pra vocês Nossa Mano, é a porra de um leão, cara Que besta é essa Garotinho Você tá me encarando, tiozão Mano, você Teostra Caracoles É a porra do Dragão, senhor Beleza, então, né? E começou Garotão Garotão, você tá me atrapalhando Não me enche, ouça Vou suplicar no momento Que eu tô tentando Tô tentando não morrer De início Já Tomé uma porrada Não vai durar muito isso daqui, não Eu vou acabar morrendo rápido Não podemos morrer, tá, galera? Não podemos morrer A gente vai perder nosso item de vida e de resistência Então, não Eu não tenho mais Coisa Vai, garotão Lembrando que a espada aqui tá com 882 Agora que a gente tá usando de ataque E a gente tá com em torno de 370 de defesa Ah lá, ah lá Ixi, lascou O mano tava auxiliando pra gente não tomar ataque de fogo Mas tá complicado A armadura em si não tem tanta resistência a fogo assim, não Olha lá Isso aí Ah Não, espertão, Gabriel Faz isso mesmo Os ataques dele É, são mais ou menos Tá tirando vida até A gente tá perdendo vida até Não sei se vocês estão vendo ali Jesus Cara, não dá pra ficar perto dele Não sei se vocês pararam Não dá Cara, não dá pra fazer nada aqui Meu Deus Não, morrer assim não Calma aí Não morre não Garotão Para de atacar fogo Vai, mestre Dá nele Vai, vai, vai Continua, meu queridinho Lembrando dicas de games De gameplay De modos de história que vocês gostariam de ver Deixa nos comentários aí Pra gente tá trazendo pra vocês Ah, não tá dando não Não, não, não Sai, sai Defende, cara Você tem um escudo A afiação da espada já foi Aí eu também tô quase indo Mano, esse bicho é muito da hora Nossa senhora Gabriel Do céu Você tá vendo, cara Que tem um negócio ali Mas qualquer gente você faz Ai, caraca Cara, desvia, mano Tem uma agulha ali Você tá vendo Uma agulha ali Você vai Aí, molecão Dá uma porra de mim Não, agora Agora que eu vou morrer Eu tenho em cima da lava Tô perdendo vida pra caramba Não tô perdendo vida Tô perdendo vida muito rápido Puta que pariu, mano Ah, mano Ai, Jesus Cara, tá muito ferrado isso aqui Tá muito ferrado isso aqui É tudo que tem lá Tira a nossa vida É o fogo É Embaixo você não consegue ficar perto do bicho, mano Porque ele começa a tirar a sua vida Não dá pra ficar perto dele O bicho próprio tem coisa ali Sei lá Tá derrmando lava em cima da gente E a gente tá sem item Puta merda, mano Caraca, tio Não tá fácil não Agora complicou mesmo Agora complicou Não, quer deixar o migato pra trás Pra que que eu vou deixar o migato pra trás Fala pra mim Que que isso me ajuda Ai, Deus santo Tem item aí Deve ter, cara Eu não tinha bastante item Aqui Só tem esse Só A gente tem que pegar isso daqui Se a gente não pegar e ficar sem isso Não tem como Com essa vida pequena Vamos lá Ai, garotão Você tá atrasado, tio Deus tá lá brisando A gente bateu pra caramba nele E ele nem mudou de tela Não mudou nada Garotinho Corre, que momento é seu Ah, já deu Nunca tinha visto que tinha uma porta aqui Não sei se é isso Tudo vermelho aqui Tudo fechado Pedra de âmbar E um campo Eu acho que ele não vai ser daqui Não sei É a impressão minha Porque eu acho que ele não vai mudar de campo Mesmo de tela Ó, vocês repararam Eu não tenho Eu não tenho como ficar embaixo dele Acho que é por isso que o ataque dele tá embaixo Ó, sai Sai, sai Já tá Cagando, já cagando Ah, não Ó lá Ó lá Tipo, não dá pra ficar embaixo dele Perto dele É que ele pega fogo, mano Ele tá Ó lá Ah, tio Mano, vai tomar banho Para de ficar pegando fogo em mim Eu tenho que esperar um outro de vitalidade voltar Não Explode, mas não explode em mim Mas querido, eu tô tentando Conseguir ganhar Mas ficando o mais longe possível Não sei se vocês perceberam O bagaço ali é uma bomba atômica O Angulante Ó lá Parou o forrinho Não adianta Não se atrapalha do mesmo jeito Cara Vai fugir? Será que você não fugia? Todos os ataques possíveis você vai e mete pé Só agora ele fugiu, hein Só pra vocês terem noção Só agora ele fugiu Caracolos Caracolos E aí, garotão, voltei Para mano, deixa eu te bater Deixa eu te bater, deixa eu aproveitar Eu tô com o máximo Vai Vai Eu tô de nada Vai, volta Vai, volta Ah, caraca Ah, caraca Eu tô perdendo vida Tá, sai 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 Oh A gente tá sem o item ali do amigado Pra ele recuperar a vida Porque, né Como eu tinha falado antes A gente trocou pra ganhar mais itens de monstro Então eu acho melhor Garotão Qual o seu problema, tio? Para de fazer essas coisas, mano Caralho, você caiu, cara Vamos lá, molecão Ah, fé de maria Ah, não Ah, não Ah, mano Sai, sai, sai Ah, saco Chufa Cada movimento de sua arma diz muito sobre você Cara, valeu pelo comentário Muito feliz Eu tô até empolgado Empolgação a mil Cara, ali ele, sei lá, cara Ele dá um peso e sai um Sai um míssil da bunda dele Ah lá, de novo Vai explodir tudo E eu aqui perto Achei a moscada Ah, bom, saiu Nossa, esse bicho tem muita vida, mano Ele não muda de tela também Mudou agora só Eu tinha bomba Eu tinha comprado Tá aqui Vamos lá, garotão Corre Saiu da lava, mano Nossa senhora Obrigado Não tá aguentando Vai ficar lá, não Será que aqui também Você dá ataque de fogo Ah, aqui deve dar, deve dar Deve dar tudo Ataque de fogo O que é, você vai mudar os ataques Agora é estilo de ataque Só pra ele botar mais na lava É isso Pacete, você quer acertar a cauda dele Molecão, molecão Você Cansa, tio Não, não vai me atacar, não A gente não tá perdendo a vida A gente ficou chamuscado só Agora não vai morrer Não Errou Ó, embaixo dele Que a gente não tá na lava Nossa, essa doeu Ah, garotão Só você, meu Deus Não Vai, amor Ah, eu aqui do lado Já era, já era, já era Vai, garotinho Corre Corre Porque a gente não quer morrer Amigado Tira um citente dele aí Na moral Vai te dar, vai te dar Mano, por que que você fica Ah, eu tô empinando nessa merda Caraca Aí, tio Para de fazer essas coisas Ah, eu vou morrer Manda de vitalidade Vai Oh, Deus E agora o manto de vitalidade Me ajudou em várias missões Na verdade Em todas, quase Depois que eu ganhei Você não precisa ficar se preocupando Em perder vida Você só bate a porrada Só depois quando sai, né Vai, cara Desce Isso Vai que ele caiu Agora é hora de Descer o caramba Vai Descer o cacete Descer o cacete Desce o cacete Vai, vai, vai Agora Vai, garotão Vai fugir Enquanto você vai Vai voltar lá pro magma Certeza Vai Vai voltar Ele tá mancando Não sei se vocês estão vendo É, ele tá Debilitadinho E agora garotinhos Crianças e crianções Crianças e menininho e menininhas Agora a gente tem que matar esse bicho Vai que tá Não se tá fácil não Se ele estiver dormindo Vocês já sabem até o esquema, né O esquema é sempre o mesmo É isso aí Bombinha na cabeça Em qualquer lugar que você queira tirar algum item Eu normalmente boto na cabeça Porque é onde ele tem menos resistência Então a gente explode tudo na cabeça E pronto Não sei se ele tem menos resistência na cabeça E o pelo pra gente É, o vendo, né Observando Parece que sim Porque ele não tem nada demais na cabeça Então Partes quebradas Vai, cara Agora Aí, garotão Continua, continua Porque ele vai dar um pedido Aí ele vai atrapalhar Aí, moleque Continua Saco Agora o momento crucial Tá tudo explodindo Eu também tô quase Explodindo Deixar um muscadinho Deixar um muscadinho Tô pegando fogo agora Ih, já era Vou morrer O mestre não ajuda a gente Aí, vai, olha Agora foi Ó, nossa Sai Sai, 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 sai Sai, sai, sai Nossa senhora Você sumiu do meu visor Você apareceu do nada Não, agora É tudo que a gente queria, cara A gente tá sem vida alguma Não temos mais vida Esse peixinho aqui O que ele faz? Opa Ele recupera minha vida E eu perdi mais dele Então Meio que não adiantou muito Cara, a gente vai morrer, tá Só pra falar pra vocês A gente vai acabar morrendo E a gente vai voltar Espero que a gente volte Não sei se a gente Morrer não é muito bom, não Não é favorável Tá, volta, volta Não, 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 cara Não, não, não Puta que pariu Eu tinha outro peixe ali Eu ia tomar mais uma A gente morreu quantas vezes? Duas já? Duas ou uma? Sei lá quantas vezes eu morri já Nesse negócio Foi duas Essa aqui é a segunda Esse tiozinho tá atirando comigo, meu Tá atirando comigo Testando uma aipinha Minha paciência Tem alguma outra coisa interessante aí Que eu posso usar pra explodir a cabeça dele? Não, não tem, né? Cara, eu tenho que sempre comprar mais item, mano Deixa guardado aqui Não tem Bom, vai ser isso mesmo, galerinha A gente vai ter que ir assim mesmo Bora Pra onde? Pra cá Vamos que vamos Só antes, né? Eu sempre pego esse item aqui Se a gente morrer A gente não vai ter mais vida alta Então Já usa Vamos correr Torcendo pra que ele esteja dormindo Vamos lá Eu tenho mais uma bebida gelada só É, tenho mais uma vida também Então bateu tudo Vai, garotão Corre Você tá perdendo muito tempo, tiozinho Ah, eu não tenho mais bomba Esqueci, lembra agora Ai, Gabriel Como você é esperto Só rolando Você pega e começa a rolar E não para Cara, eu vou usar item Que nem um negócio aqui Porque a gente tá quase morrendo Então Quase morrendo não, né? A gente vai acabar Nossa, esquece que eu falei, cara A gente ganhou Teostra morreu Essa música Magnifica aí Magnifique Trotinho Pegar itens agora Apenas isso Pegar itenzinhos Pra fazer armadura Evoluir material Fazer espadas novas Ficar mais fodido ainda Garra de teostra Positiva Essa música, cara Você mata um dragão Assimão também, né? Devia tocar Uma orquestra aí Devia Tem alguém me parabenizar Aqui, porque, né? Garotão Eu venci você, cara Isso é muito foda, tio Você é da hora pra caramba Até louco Olha que monstrinho pequeno Olha essa merdinha Nossa, cara Olha isso Cara, os dragões Asciões que a gente Tá matando, cara São os mais Sei lá A gente até agora Matou quantos? Três A gente matou o Nergigante Matou o K'Challa da Hora Matamos o Teostra Agora vai vir o outro São quatro dragões Asciões que a gente matou Os Arach Magdars Como eu falo pra vocês A gente não matou A gente apenas Fez lá Algumas coisinhas Mas a gente acabou Não matou ele Itens Beleza Obrigado Passou de nível E a proeficiência de itens Aquele item que a gente Colocou novo nele Quanto mais ele usa Mais nível ele ganha Já tá nível 2 já É bom sempre ser evoluído Porque quando mais Ele vai usando Ele vai caindo mais itens No chão E você pode pegar Onde você poderia pegar Não sei, dois itens Com esse item Que ele tá usando Nível 10 Você consegue pegar tipo 10 Entendeu? Tipo 10 Cai 10 itens dele Entendeu? Basicamente Varia bastante Vamos lá Eu quero ver as armaduras Que lançaram novas As novas armaduras Vamos ver Lembrando você Que não tá inscrito Cara Se inscreve no canal Não perca os próximos vídeos Dá aquele like Se comenta aí também Se comenta é boa Se bota nos comentários Que a gente Vai tá dando uma olhada Você tem feito Excelente trabalho No campo Melhor que todos os outros Que já vimos Eu sei Por enquanto Apenas descanse Você pode cuidar Dos outros organizações Depois Proposto Algo que eu preciso Falar com você Já falei sobre isso Com cientistas Algumas vezes Mas continuamos Sem saber Por que os dragões Estão agitados Mesmo depois De matarmos O nejo gigante O único consenso É de que Algo extremamente Fora do comum Deve estar acontecendo Significa que Algo está causando isso Apesar de ainda Não sabermos o que Então qual é o motivo Por que os dragões Estão se reagrupando Na fenda do anceão Em vez de dispersarem É Tem algo lá Não sei E se tiver Não sei cara Talvez seja Porque meu amigo Esteve buscando Todo esse tempo Ai cara Não sei cara Você está me perguntando Os bagulhos Tipo eu não sei Também não Ei criança Nois Sem mais delongas Vamos ao ponto Vamos ver Quais são as O que liberou De novo Tem meus quidinhos Vamos ver Vamos ver Primeira forja Deixa eu pegar aqui A armadura Teostra Deixa eu ver Pô cara Deve ser Ah mano Decepcionou Eu pensei que ia ser Mais da hora Ele bicho foda Pra caramba Quanto tem 64 A mesma coisa Que o Nerd Gigante Os monstros Em si Aqui Os dragões Estões Estão tudo No mesmo nível Basicamente Mesma coisa Que o Nerd Gigante O Nerd Gigante Tem 64 Também A única coisa Que diferencia É que uns tem Mais defesa Contra algumas Outras coisas Outras não O Nerd Gigante Não tem defesa Contra nada Tem defesa Contra água E gelo O resto Não tem defesa Contra água E gelo Na verdade Tem sim O Chala O da hora Lá O montador De ferro Tem sim Deixa eu ver Aqui a armadura Pro Amiga Em questão De tudo Cara Eu acho Mel Cara Você fica lindo Assim Meu Deus do céu Que bosta Esse daqui Tá pior O outro Esse daqui Tá melhor 70 Vou deixar Essa armadura Tá a mesma coisa Eu prefiro Outra Então Vamos ver É que melhor Pra ver se libera Alguma coisa nova Deixa eu ver É Ou não Aqui não tem nada É aqui Basicamente É quase a mesma coisa Isso A lagarde Deostra Do Garan Não cara Eu não quero fazer Uma espada Dessa Aqui Dos Oragmagdar Também não Liberou Nada Evolução Deixa eu ver Espadão Esse daqui A gente estagnou No nível 5 Né Esse daqui É do Ah tá Ai cara Meio zoado Urugã Que a espada Que a gente Tá usando Ela é tipo 800 De ataque Ela tá no nível Máximo Dela Ela não tem Raridade 8 Pra melhorar Por enquanto Então sei lá Cara Que da hora Essa espada Aqui É da hora 300 Explosão Dá pra você ver Ali no fundo Muito top Essa espada 300 Explosão Também Cara Interessante Essa espada Essa é interessante Talvez Quem sabe Não sei Vamos ver Vou pensar O ruim é que Só tem 630 De ataque A minha tem 800 Só que Só tem Deixa eu ver 800 Ela fica Em torno de Mil De ataque Vai somar Os dois Mas daqui Vai ficar Em torno de 900 Vai ficar Então sim Forte Mas é isso aí Galera A gente vai Finalizando o vídeo Por aqui A gente se vê No próximo episódio Com Monster Hunter Valeu Com o próximo Dragão ancião Um abraço Tchau Tchau